Bom galera, pra finalizar a gente tem a informação de que no Sonic 3, o filme do Sonic 3, pode ter o Keanu Reeves fazendo a voz do Shadow. O rumor veio de um insider, o John Campea, não sei se tem que falar o nome dele, que deu essa notícia e falou, segundo ele, o ator já está de contrato assinado pra produção. O youtuber disse ter recebido informação de alguém conectado ao projeto durante o evento CinemaCon, que teve recentemente, realmente teve várias coisas legais. Até mesmo o Geoff Keighley, criador e idealizador do Game Awards, repercutiu o boato e o próprio Geoff Keighley fala que o Shadow vai ser feito pelo Keanu Reeves. O filme está projetado para o final do ano, o Keanu Reeves é uma grande figura do mundo do entretenimento e ia ser bem legal ter ele no filme do Sonic também. Bom galera, vamos analisar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, esquece de se inscrever, clica no gostei, comenta, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu!